Fala de uma vez Pois o tempo não vai apagar Tudo aquilo que eu sinto por você Meu amor, não sei viver sem você Por quê? Fala de uma vez Não vou viver assim Preciso de você Vem junto a mim Fala de uma vez Me arranque a solidão Os nossos corações irão se amar Fala de uma vez O que é que ainda terás desilusão? Esse amor do qual eu sou Um sofredor Mesmo assim Vivo a te esperar Pois o tempo não vai apagar Tudo aquilo que eu sinto por você Meu amor, não sei viver sem você Por quê? Fala de uma vez Fala de uma vez Não vou viver assim Preciso de você Vem junto a mim Fala de uma vez Me arranque a solidão Os nossos corações Os nossos corações Irão se amar Fala de uma vez Não vou viver assim Não vou viver assim Preciso de você Preciso de você Vem junto a mim Fala de uma vez Me arranque a solidão Nos nossos corações E não se amar E não se amar Fala de uma vez Fala de uma vez Fala de uma vez Fala de uma vez Quando você for embora Por favor não esqueça De molhar a cabeça Faz muito calor Quando você for embora Entre malas e tristezas Eu direi com certeza Vá com Deus, amor Quando você for embora E o inverno chegar Trazendo-me tristezas Eu tiver que chorar Quando você for embora Quando você for embora Apareça Apareça Ninguém vai tirar a dor Neste peito amante Quando você for embora Quando você for embora Por favor Por favor não me esqueça Apareça Sempre que você puder Apareça 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 Oh, meu querido, meu velho, que ofereço o meu coração Quer expressar meus sentimentos e meu amor Ao meu velho pai, ao meu sábio sonhador Canto essa música bela com frases sinceras que é pra te dizer Que és, oh meu pai, meu amigo, uma luz, um obrigo, um sorriso, um saber Já estás cansado, segura a minha mão Oh, meu querido, meu velho, te ofereço o meu coração Quero expressar meus sentimentos e meu amor Ao meu velho pai, ao meu sábio sonhador Oh, meu querido, meu velho, te ofereço o meu coração O meu velho, te ofereço o meu coração Oh, meu querido, meu velho, te ofereço o meu coração Oh, meu querido, meu velho, te ofereço o meu coração Oh, meu querido, meu amor 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 Oh, meu amor Oh, meu amor Sabe lá, o que será da minha vida sem você? Foi o destino que levou-me até você. Sem ti, não sei, sabe lá, por quanto tempo viverei sofrendo assim? São tantas lágrimas que eu já derramei. Sem ti, não sei, sabe lá, O que será da minha vida sem você? Foi o destino que levou-me até você. Sem ti, não sei, sem ti, não sei, porquê? És minha vida. Sabe lá, o que será da minha vida sem você? Foi o destino que levou-me até você. Sem ti, não sei, sabe lá, por quanto tempo viverei sofrendo assim? São tantas lágrimas que eu já derramei. Sem ti, não sei, porquê? Eis minha vida. Aguenta coração, aguenta coração, Aguenta coração, aguenta coração, aguenta coração. Sabe, não sei, porquê? Aguenta o coração Aguenta o coração Coração Aguenta o coração Aguenta o coração Sabe lá O que será da minha vida sem você Foi o destino que levou-me até você Sem ti não sei Sem ti não sei Por que És minha vida Sabe você tem um jeito Todo especial Quando me diz te amo Fica com o ar de quem amou E foi a primeira vez Você foi o melhor dos sonhos O melhor do meu passado Sabe amor eu vou querer você E ser sempre do meu lado Sabe você tem um jeito Todo especial Quando me diz te amo Amor Amor Eu vou querer você Eu vou querer você E ser sempre do meu lado Sabe você tem um jeito que me faz Sentir eterno Tem esse calor que me aquece E me protege do inferno Você é como um vinho antigo Você é como um vinho antigo Tem um sabor tão diferente Tem um sabor tão diferente Eu vou querer você Todo esse tempo Foram momentos Foram momentos De alegria e de paixão O meu silêncio Falar pra dentro Sufocando o coração E desse jeito Não é direito Você me deixar em vão Te peço agora Não vá embora Eu não quero a solidão Não vá embora Sem o teu carinho Tudo é ilusão Como eu vou viver É isso o caminho O meu rio O meu rio O meu saber O braço que me afaga O meu desejo O meu prazer Não vá embora Sem o teu carinho Sem o teu carinho Tudo é ilusão Sem o teu beijo O meu pobre coração O meu pobre coração É um deserto Sem alma pra sonhar Todo esse tempo Foram momentos Foram momentos De alegria e de paixão O meu amor O meu silêncio O meu silêncio Falar pra dentro Não vá embora Não vá embora É um deserto É um deserto Sem alma pra sonhar Não vá embora Sem o teu carinho Tudo é ilusão Sem o teu carinho Tudo é ilusão Sem o teu beijo O meu pobre coração O meu pobre coração É um deserto Sem alma pra sonhar Sem alma pra sonhar Você partiu E me deixou E me deixou Tão só esperar Não posso mais Viver assim Com esta solidão Não há razão Não há razão Para você Tratar-me assim Ah, quero tanto Que o meu pranto Tem que chegar ao fim Outro dia sem você Outro dia sem lhe ver Eu vou morrer Outro dia sem você Outro dia sem lhe ver Eu vou morrer Eu vou morrer De saudades De você Não há razão Eu vou morrer Para você Outro dia sem lhe ver Outro dia sem lhe ver Eu vou morrer Outro dia sem lhe ver Outro dia sem lhe ver Eu vou morrer Eu vou morrer Outro dia sem lhe ver Outro dia sem lhe ver Eu vou morrer Outro dia sem lhe ver 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 lá fora, eu aqui tão sozinho, a solidão me apavora, sofro sem teu carinho, cai a chuva lá fora, ouço a nossa canção, a saudade agora, cala o meu violão. Chuva, chuva amiga, companheira da minha solidão, tu que molhas o chão que ela pisa, vê se molhas também o seu coração. Chuva, chuva amiga, companheira da minha solidão, tu que molhas o chão que ela pisa, vê se molhas também o seu coração. Cai a chuva lá fora, eu aqui tão sozinho, a solidão me apavora, sofro sem teu carinho, cai a chuva lá fora, ouço a nossa canção, a saudade agora, cala o meu violão. Chuva, chuva amiga, companheira da minha solidão, tu que molhas o chão que ela pisa, vê se molhas também o seu coração. Chuva, chuva amiga, companheira da minha solidão, tu que molhas o chão que ela pisa, vê se molhas também o seu coração. Eu acordei chorando. Que triste que estava o dia, vida minha. Estava eu sonhando que tu não me querias, vida minha. Porém, quando tu chegaste, saiu o sol. Minha tristeza pagaste, quando dissestes que eu era o dono do teu coração. Por isso é que te adoro, senti, acordo e choro, vida minha. Por isso é que te adoro, senti, acordo e choro, vida minha. Fida minha... 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 Obrigado.